Atualmente a gestão do Parque do Cocó não sabe precisar quantas pessoas vivem ou fazem atividade pesqueira no rio. E esse é o primeiro objetivo do cadastramento de pescadores e marisqueiros. Até o dia 16 de agosto o cadastramento está sendo realizado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de maneira online por meio do site www.sema.ce.gov.br. Até hoje a pesca aqui no rio Cocó não é permitida. Ainda assim todo mundo sabe que ela acontece. Esse cadastramento de pescadores e marisqueiros vai propiciar uma regulamentação da pesca sustentável no rio que corta a capital cearense, bem como uma fiscalização mais efetiva. Ainda em agosto deve sair a lista dos primeiros pescadores aprovados na qualificação de cada categoria. E em 2023, ao fim de todo o processo do edital, a SEMA deverá realizar audiências públicas para tratar da regularização da pesca. O que é que nós queremos fazer? Exatamente disciplinar, ordenar, ou seja, organizar. E o primeiro passo para organizar a pesca, para futuramente regulamentar a pesca sustentável no rio Cocó, para acabar com essa bagunça, todo mundo pesca no rio Cocó e etc. Então a gente vai fazer esse cadastro para futuramente, quem sabe, regulamentar a pesca. O que é que nós queremos fazer?